Chora Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração magoado, não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito, uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso, não se deve segurar E brilhar mais um sorriso, tipo as vidas lá Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Também a felicidade Pense logo no rodeado Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 caro lindo Que esse choro é bom te chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar Chora, 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 caro lindo Que esse choro é bom te chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar Chora, 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 caro lindo Que esse choro é bom te chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Chora, 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 chora Legenda Adriana Zanotto